Pará! Pará-ra, pará... Pará-ra... 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 Já estás, contenta, acabaste con minha vida, mentiste ao meu ser, queridos, juraste que o amor que tu me damos era sincero E eu em ti creia, só recordos que daron em minha vida, tristes recordos de o que foi teu amor Amor traicionero, já te he olvidado, te puedes marchar Lá, 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 E não me esqueça de lembrar, que me quisiste até o final, e, sem embargo, me alejei, sem darme cuenta de nada, quisiera verte uma vez mais, para dizer-te a verdade, E se perdonas minha maldade, eu sei que ainda posso morar, como quisiera verte agora, para dizer-te o que sinto, que sem o amor me estou morrendo, E de tu recuerdo me sospendo, dizer-te que te necesito, que quero regresar contigo, Desde a maia no encuentro amigo, ai como sufro ao recordar. Hoje me arrepiento de verdade, depois que te hice tanto mal, pero se me has de perdonar, as esperanças de volver, de volver, ai está. Hoje me arrepiento de verdade, depois que te hice tanto mal, Pero se me has de perdonar, as esperanças de volver, e volver a estar contigo, Sei que é difícil para ti, en el de nuevo mi querer, Como quisiera verte agora, para dizer-te o que sinto, que sem o amor me estou morrendo, E em tu recuerdo me sospendo, e dizer-te que te necesito, que quero regresar contigo, Que em minha alma já não encontro alívio, ai como sufro ao recordar. Amém Sorpreso